Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estou apresentando para vocês hoje o chapéu de couro. Eu vim aqui num passeio na casa da minha irmã e eles aqui tem em abundância. Olha para você ver como é que é o chapéu de couro. É uma planta que gosta muito de lugares úmidos, banhados, lugares alagados e é uma planta diurética, anti-inflamatória, excelente para todo o sistema urinário. Uma planta que faz limpeza no nosso organismo. Olha para você ver. É uma planta bastante segura e que também pode ser considerada uma punk que dá para fazer algumas bebidas com o chapéu de couro. Olha para você ver, essa aqui é uma folha mais jovem. Por baixo da folha é assim, está vendo? É uma planta que você não vai encontrar a não ser em lugares úmidos, banhados, beirada de rios, represas. Esse daqui é o chapéu de couro. O nome científico eu vou deixar aparecendo aí no vídeo. E se você quiser mais informações de como utilizar a dosagem, assista ao vídeo do professor Daniel Forjais, do autor da própria saúde, aonde ele traz todas as orientações. Se você quiser comprar planta seca, de qualidade, colhida, seca na sombra, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. Deus vos abençoe, ore por nós, que nós vamos orar por vocês. E não se esqueçam, usa plantas medicinais. Elas irão te surpreender.